Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Ocozo, Classroom of Elite, no vídeo de confirmação da segunda temporada. Eu comentei que quando saíssem mais informações, eu faria um vídeo a respeito e saíram. Inclusive um trailer e a confirmação de não só uma, mas duas temporadas, segunda e terceira. E mais staff e tal, algumas mudanças, tem bastante coisa pra comentar aqui. E como sempre, quem puder, apoie o canal via de membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados já e toda semana. Você ganha vários novos, tem vídeo aí pra tudo que é gosto e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí que já dá uma baita de uma ajuda, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho. Pra não perder nenhum vídeo. E pra quem não conhece a história, é basicamente um estudante com vários mistérios sobre ele. Ele não é tão expressivo pra começar, isso chama muita atenção. Mas ele entra em um colégio de elite, onde as turmas são divididas por rankings. O protagonista vai parar na turma considerada pior do colégio. E a partir daí, começa uma luta entre as turmas, usando um sistema de pontos, pra uma tentar passar a outra. E a história vai seguindo a partir daí. E bom gente, esse anime aí deixou muita gente louca na época, principalmente com o final dele. E muita gente, inclusive, foi no meu outro canal de cortes, lá assim que saiu o anúncio de segunda e terceira temporada. Pra perguntar por que eu não falei a respeito ainda. Calma, tem que gravar o vídeo, né? Mas tô aqui soltando no mesmo dia que saiu a notícia. Inclusive, pra quem não conhece esse meu outro canal, dá uma olhada lá. É basicamente um canal focado em mini-reacts. E bom gente, o que que anunciaram aí? Basicamente que vai ter uma segunda e terceira temporada adaptando até o final do arco 1 da história. Que foca no primeiro ano do protagonista no colégio. E soltaram um trailer aí cheio de informações, spoilers. Só que pra maioria das pessoas que não conhece o original, não vai ser tão spoiler assim, pra ser bem honesto. Mas muita gente notou aí que tem cenas que vão do volume 4 até o volume 11. Então é basicamente o que eles prometeram, a adaptação do primeiro arco da história. Só que é o seguinte. Eles adaptaram três volumes da Light Novel na primeira temporada do anime. E um pedacinho do volume 4. E agora eles vão ter oito volumes pra duas temporadas, segunda e terceira. Ou seja, quatro volumes por temporada. O que vai dar aproximadamente três episódios por volume na adaptação. Então vai ser um pouquinho mais ruchado que a primeira temporada. Por que só um pouquinho? Porque a primeira temporada, do episódio 1 a 6, segue basicamente esse ritmo. Eles adaptam o primeiro volume no episódio 1 a 3. E depois adaptam o segundo volume no episódio 4 a 6. Aí depois no episódio 7, eles pegam uma historinha extra do volume 4.5, modificam pra caramba ela, vale dizer. Eu já até falei das modificações nesse vídeo aí. Eu fiz separado várias mudanças que fizeram na adaptação pra anime de Okouzo. Mas o ponto é que esse episódio 7 é basicamente uma história extra que eles pegaram lá. E aí depois do episódio 8 até o final, eles adaptam o volume 3 com uns pedacinhos do volume 4. Nisso aí dá pra notar que a primeira temporada teve várias modificações em comparação ao material original. A linha geral é a mesma e a história se encaminha quase pro mesmo lugar praticamente. Então não são mudanças que, nossa, destruíram a história. Mas algumas afetam uma coisa aqui e outra ali. Sim, o ideal era seguir mais a risco, eu concordo. Pra quem quer saber das mudanças, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu fiz que eu listei 12 mudanças. Tem até mais que isso. Mas aí eu listei as 12 principais aí. Que eles fizeram. De alteração, da adaptação do Light Novel pro anime. Alterações sempre vai ter. Só que geralmente são pequenas. São muitos cortes e tal. Porque Light Novels tem muito pensamento, por exemplo. No original a gente tem muitos dos pensamentos do protagonista. Na animação eles cortam quase tudo isso. Então você quase nunca sabe o que ele tá pensando. O que cria uma hora de mistério até na história. Porque é tipo aqueles contos do Sherlock Holmes. É onde o Sherlock Holmes tá pensando em um bando de coisas, criando várias teorias ali. Só que ele não fala pro Watson. Só no final, geralmente, da história, que ele explica tudo que ele descobriu. Os pontos que ele ligou e tudo mais. Então o Yokozo meio que pegou esse modelo também. Esconde vários dos pensamentos do protagonista. Pra chegar no final e ele revelar várias coisas ali que ele tava pensando. Que ele tramou e etc. Então não necessariamente é o modelo ideal. Mas não fica ruim, ao meu ver. Então cortar algumas coisas não é um problema. Dá pra fazer uma boa adaptação mesmo assim. O problema é quando você começa a mudar muita coisa. Aí você já vai num caminho que é discutível, pelo menos. Mas o ponto é que se eles vão ter que adaptar 4 volumes em cada uma dessas novas temporadas que eles vão fazer. Seja de 12 ou 3 episódios. Vai ter uma média aí de um volume sendo adaptado a cada 3 episódios. Então como eu falei, a primeira metade do Aninho seta mais ou menos o ritmo que vai ter. É um ritmo ruim? Não. Na minha opinião não. Desde que mantenham as cenas principais, as mais importantes. Façam um roteiro pensando nisso. Pô, isso aqui eu não posso trocar. Isso aqui eu não posso mexer. Cortem só coisas que sejam realmente menos importantes. E bom, eles colocaram aí um bando de cenas. Alguns até ficaram na dúvida. Pô, já tem tudo isso pronto? Gente, se tivesse tudo isso pronto que eles mostraram aí. Olha só. Olha isso. Eles basicamente pegaram várias cenas que são de ilustrações da novel. E replicaram aí na animação. Então são quase estáticos até. Então são várias cenas basicamente pra fazer um tease. Pra deixar você no hype de cenas que você lembra da novel. Até porque você viu literalmente essas cenas ali. São desenhadas na novel. Então é por isso que várias cenas aí. Essa aí. Nossa, essa aí é muito famosa. Do volume 7. Mas a nível de curiosidade. Como eu tô mostrando aí uma cena batendo com outra aí certinho. Eles pegaram várias cenas da light novel lá. Bem famosas até algumas delas. E botaram aí, desenharam aí. Mas pra quem ficou assustado com esse tease trailer. Achando que ele já tem tudo pronto. Não. Isso aí é um trailer pre-made. É feito pra gerar hype. Ele não são cenas que estão prontas dos episódios. Embora tenha uma outra cena aí com bocas mexendo. Bocas mexendo tende a ser cenas realmente de episódios que estão prontos. Então pode ter um ou dois episódios prontos já talvez. Até porque a segunda temporada do anime vai sair em julho desse ano. 2022. E a terceira temporada foi confirmada pra 2023. Se não der uma data. Pode ser temporada de janeiro. Pode ser abril. Mas o importante. É que vão adaptar todo esse arco do primeiro ano. Que era um negócio que eu acho que a maioria não esperava. Eu não esperava. Eu esperava que fosse ruxar até o volume 7. Por quê? Porque tem essa cena. Ela é perfeita pra você terminar uma temporada. Muita gente não entende isso até hoje. O que os roteiristas procuram. O que os diretores procuram. Quando eles vão fazer uma adaptação é. Que ponto é bom pra eu terminar? Ah, no volume 2 tem um final ótimo. Muito marcante. Então vamos terminar aqui. E aí se precisar eles vão ir mais devagar na adaptação. Pra conseguir terminar ali. Vamos botar uns extras. O Diabo 4. O que precisar. Ah não. O melhor final no volume 3. Que era o caso de Ocousa. Esse final aí. Por quê? Alguns perguntaram aí. Por que não adaptar só dois volumes? Porque o segundo volume não tem nada de mais. Esse tema de final não é marcante. O final do volume 3 é marcante. Então tem lógica eles tentarem chegar até lá. Eu não tô justificando as mudanças que eles fizeram. Cortes, etc. Mas tem lógica eles tentarem terminar no volume 3. Assim como agora tem lógica eles tentarem ir até o volume 7 na segunda temporada. Que vai ter uma cena muito marcante lá. Então tudo bem. Agora vão ter que adaptar quatro volumes. Mas vai valer a pena. Porque embora vão cortar algumas coisas com certeza. As cenas mais marcantes. Se não tentarem modificar. Tomara que não. Vão tá lá. Então vamos olhar pelo lado positivo. Pelo menos as cenas mais marcantes da história. A gente vai ver animadas. E bom. Depois disso vão do volume 8 até o 11. Que é o volume final aí que vai fechar. Esse arco do primeiro ano. Outras coisas que dá pra notar por esse teaser. Não vão mais cortar essa personagem. A Kay é muito importante. A partir do volume 4. E vai só aumentar de importância devido a algumas coisas. Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Seria um baita de um spoiler. Mas essa personagem foi meio ignorada. Pelo staff. Pra tentar exaltar mais a Horikita. E agora nessa próxima temporada. Eles não podem mais fazer isso. Porque senão vão ter que mudar totalmente o rumo da história. Já que essa personagem vai ter um papel importantíssimo. E parece que vão mostrar o passado dela e tudo mais aí. Pelo que deu a entender pelas imagens que mostraram. Não vão tentar cortar ela. Embora de novo sejam cenas que tem no original. Então eles podem estar fazendo só referência. No caso aí é a ilustrações do material original. Mas eu imagino o susto com certeza de quem viu esse trailer aí. Putz. Isso aqui são cenas basicamente até o final do primeiro arco. São oito volumes aí. Ele já tem tudo pronto? Não. Com certeza não. Mas bom. A staff mudou? Não. É quase a mesma staff. Por que quase? Bom. Eles mantiveram os diretores da primeira temporada. Eram dois diretores. Eles vão ser agora diretores supervisores. O estúdio é o mesmo. O estúdio Laird. Também não mudou. O design de personagem é o mesmo. Ainda bem. Porque eu adorei a adaptação do design do original para a animação na primeira temporada. Isso era uma coisa que eu torcia para que não mudasse. E bom. Botaram o diretor principal novo. Ele trabalhou na primeira temporada? Trabalhou. Como diretor da opening. Pois é. Faria mais sentido se ele tivesse dirigido alguns episódios, né? Mas ele dirigiu a opening do anime. Ele tem alguma experiência em vários outros projetos e tal. Mas como diretor principal em projetos grandes, não. Então a gente vai ter que esperar para ver como exatamente ele vai se sair. Tomara que não tenha essas ideias malucas aí dos diretores anteriores de começar a mudar o negócio todo. Dar mais destaque para o personagem que eles gostarem. Não. Segue o original, pelo amor de Deus. Inclusive o autor reclamou pra caramba aí da primeira temporada, das modificações e tal. Ele não gostou. E falaram com ele antes de produzir essa nova temporada. Então talvez ele tenha auxiliado na produção e aí feito ali as alterações que ele queria para voltarem o rumo principal da história. É uma possibilidade. Não estou dando certeza sobre isso. Mas o ponto é que depois do autor ter reclamado, eu acho que eles vão parar de tentar modificar tanto a história como fizeram na primeira temporada. De novo, não são modificações graves que alteram completamente a história. Mas alguma coisa aqui, outra ali, eles exageraram um pouquinho. No caso das modificações. Como eu listei aí nesse vídeo separado que eu fiz. Quem quiser dar uma olhada lá. Mas bom, o diretor mudou pra esse aí. Tomara que ele se saia bem, mas a gente não tem como prever. E o roteirista mudou também. Tiraram o roteirista da primeira temporada e botaram o cara que trabalhou no roteiro na primeira temporada, mas só de alguns episódios. Não foi o roteirista-chefe lá que coordenou todo o projeto. E esse cara tem um currículo que não me diz muita coisa, já que ele trabalhou em muitos poucos projetos. Então a gente vai ter que aguardar aí pra ver como exatamente ele vai se sair. Mas como eu falei, eu espero um negócio parecido com a primeira metade da primeira temporada. Daquele ritmo lá, basicamente. E menos mudanças. Ele deve começar a seguir mais o original. Ainda vai ter alguns cortes pra conseguir encaixar, no caso, em três episódios, cada um dos volumes. Mas em geral, espero em algo muito parecido visualmente, em termos de direção. A primeira temporada. Já que a equipe se manteve praticamente a mesma. E bom, o protagonista, ele provavelmente vai se manter menos expressivo como ele era na primeira temporada. Porque, como eu já falei no outro vídeo aí, no material original ele é um pouco mais expressivo. Não é igual ao mangá, que ele é mega expressivo, é exagerado aquilo. Parece um personagem normal. Mas ele é um pouco mais expressivo do que ele é na animação. Onde até o pessoal que lê o Light Nova reclama que ele parece um robô. Não é exatamente essa a ideia do original. Só que alguns gostaram disso. Então vario, basicamente, as opiniões quanto a isso. Mas ele é, sim, alguém mais sério e menos expressivo. E no anime, eu creio que vou manter, basicamente, o mesmo modus operandi da primeira temporada nessa segunda. Já que a staff é basicamente a mesma. Inclusive com os diretores da primeira temporada voltando pra auxiliar na produção. Então, se você adorou o modelo de protagonista do anime, pode comemorar porque ele vai se manter. E pra quem gostou, como eu, do design da primeira temporada, pode comemorar também porque isso também vai se manter. Se a história vai ser mais fiel ao original dessa vez, a gente vai ter que aguardar. Pra ter certeza. Mas eu acredito que sim. E agora é aguardar a estreia em julho de 2022. Mas com certeza uma baita surpresa. Terei anunciado aí duas temporadas. Eu, honestamente, não esperava. Pensei que ia ser uma só. Adaptando até o volume 7, que é um volume bem marcante. Pra maioria das pessoas que lê o original. Mas não, vou adaptar tudo até o volume 11 aí. Fechando o primeiro arco. Bem legal. E bom, gente, é basicamente isso. Qualquer nova informação ou um trailer novo aí que soltem mais à frente. Eu faço um novo vídeo comentando pra vocês. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe. Inscreva-se no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí